Os próprios racionais né irmão, não tem como, os cara que preparou tudo ali pra nós ali fi, brigou, sofreu a parada, construiu, nem plantou, preparou a terra né mano, asfaltou, fez tudo pra hoje nós ter uma liberdade de expressão pra falar qualquer coisa, pra hoje uma batalha acontecer né mano. Os cara teve que passar muita fita, porra, racionais, próprio sabota mesmo, não tem como fi, Zona Sul, o rap da Zona Sul chegou no Brasil inteiro, os cara abriu a maior oportunidade pra todo mundo que viu depois mano, isso é inevitável, isso aí não tem como não. Apesar de eu conhecer o rap um pouco mais pra frente, mas a referência sempre foi mais, mais o funk, funk mesmo, Black, James Brown, Marvin Gaye, escutei muito essas paradas porque, meu vô fi, pochetinha, cigarrinho e tal, uma música, flashback. Então as refs sempre foi muito mais musical, sempre gostei dessa parada, mais instrumento, instrumento, aí quando eu fui conhecer mesmo, batida, rap e rima, foi um pouquinho mais, quando eu tive mais velho, quando você tem aquela idade pra poder sair pra rua assim né, que você não é tão brincado, ainda mais em casa, igreja, pum, parque, sei lá o que não, tem que ficar em casa, quietinho. Quando eu comecei pra rua mesmo, conheci skate, batalha, rima, esquece. Lembra a primeira batalha? Lembro. A primeira batalha que eu encostei mesmo, de movimento de rua, foi a da Praça do Campo Limpo, projeto mais rap, tá ligado? Aí ó, lá na quebrada, pô. Os caras, o BRR no toque, o próprio BTU tem, toda sexta-feira. Tinha parado né, por causa de pandemia, essas paradas, aí voltou dessas férias. Mas o primeiro movimento de batalha mesmo... Você vê, o primeiro lugar que eu fiz rap na minha vida também, foi a Praça do Campo Limpo, mano. Foda. E lá, foi a primeira que eu fui, que era a roda de rima mesmo, a rapaziada ali, esperando, pegar os nomes, lista, bonitinho, montar a chave, a folhinha. Já tava organização. Só que, de rima, a gente já vem da escola, né? Sempre tá aquela zoeira, intervalo. É, já era. E tanto é que, tipo assim ó, na minha escola eu estudava no Messias, tá ligado? Ali os moleques faziam uma batalha de sexta, incentivando estudar, tá ligado? Dentro da escola. Conhecimento então. Porque assim, sexta-feira às vezes o pessoal, tipo, muita gente faltava, pô. Então eles faziam pra estimular a presença dentro da escola. Divulgando as batalhas de sexta-feira, que tinha no Mais Rap também. Tanto é que quando eu fechei esse ciclo de escola, foi quando eu fui. Mas tipo, a primeira batalha mesmo foi escola. Ah, mas a primeira que eu encostei de movimento mesmo, pum, foi na praça, mano. Foi na praça. Aí você conhece um MC que vem de outra quebrada. Que vem de outras batalhas também, né? Aí tem batalha pra lá também, pum, norte, pum, leste. Nossa, já rodei. Já fui pra vários lugares batalhar, mano. Pô, e você vem de um meio, né? Você falou, pô, o interesse pela música vem de um berço evangélico, é isso? E querendo ou não, tem os dois lados, né, mano? Tem um lance que estimula muito por parte da música, mas também tem a doutrina do bagulho. Que ao mesmo tempo... É, tem que ficar mais em casa que na rua, né? Puxa, você tem que ser um cara mais sapato ao mesmo tempo, tá ligado? Então, assim, como que foi esse lance dentro da sua casa, assim, com seus pais, né, mano? Porque você é um mano que é pra frente. Hoje você tem tatuagem no rosto, ou seja, você é um cara bem decidido, tá ligado? E como que foi... Não vou falar essa batalha, né, mano? Mas como que foi esse lance dentro de casa pra você conseguir esse apoio dos seus pais? É, mostrar que eu poderia fazer isso, né, e o pessoal confiar nisso que eu pudesse estar fazendo. Mano, engraçado, tipo assim, igreja legal, só que também tem rap ali. Pô, pregador Lu, mano, tá ligado? Então, tipo assim, apocalipse... Apocalipse 16, CH, pode acreditar pra mim, nossa. Rap, mano, rap, tipo... Então, eu vi rap também ali, naquele meio. Então, tipo assim, minha família, ela nunca foi contra a parada, até porque minha mãe... Mano, se eu mostrar pra você, ela tava ontem. Um homem na estrada, pá, que sei lá o que postei até na stories. Brincando assim, a sogra de vocês aí, pum, cantando um bagulho. Então, tipo, qual que foi a parada? Cara, nunca foi contra isso, mas só que era o medo, né, a insegurança do... E aí, se não der certo? Todos os pais, né, mano? O que você vai fazer? Só que, tipo assim, meu plano A era o B, mano, e o B era o A, e tipo, é música, é rap. Então, eu tinha essa aceitação. Meu pai mesmo dançava também, então, tipo, foi mais fácil. Meu pai e minha mãe. A parada mesmo era mais, tipo, a mãe da minha mãe, minha avó, meu avô. Então, tipo, era loucura, tatuagem, brinco, pá, que era uma mente mais... Fechada, né? Mais fechada, né, mano? Sim, sim. Mas hoje minha avó canta minhas músicas comigo, vê batalha também. Então, tipo, a aceitação chegou, eu consegui provar e ter respeito nisso de uma forma suave. Não teve essa brecada, era mais um medo, uma insegurança de talvez não dar certo. Mas hoje o pessoal confia, confia em mim, gerência foda aí, ó, Cian, David, meus empresários. O homem é sério, hein? Os caras é estruturantes, tipo, ó, eu tenho isso pra trabalhar hoje e vai dar certo. Questão de tempo e dedicação. É uma boa confiança também, né, mano? Confiança de tudo. Não, quando constrói, né, mano, esse tipo de... Quando você se cerca de boas pessoas, né? Tipo, esse contato com a família vem muito naturalmente, tá ligado? Tipo, você fica bem mais tranquilo, né, mano? Você consegue ganhar a confiança dos pais, dos avós. Tipo, o maior medo deles mesmo é que, porra, mano, é droga, é tudo, mano. Pô, meu filho vai sair, será que vai voltar pra casa? Como que vai voltar? Não é nem o medo da frustração, né? O medo, tipo, dos perigos que a parada pode proporcionar ali, pum. É porque o cenário que a gente vive já não favorece, né, mano? Então a gente já tem essa... A quebrada é perigosa, mas a gente fora. A mãe já pensa assim. Tá ligado? É, então.